A violência contra animais ainda é uma realidade nos dias de hoje, e não muito distante dessa realidade. Sempre vemos nas mídias histórias de violência contra esses seres que por vezes não tem defesa. Hoje, vamos relembrar o caso do cachorro Sansão. O Pitbull Sansão, que teve as patas decepadas no início de julho, recebeu alta após 20 dias de tratamento no Hospital Veterinário da Faculdade Arnaldo. Um dos veterinários que participou do tratamento do Pitbull, Renan Marcos, conta que o cão chegou à clínica muito debilitado devido à perda de sangue. Ele chegou aqui em um quadro ainda de muita dor e de hipotensão, então foi necessário realizar uma transfusão sanguínea de imediato. Já entramos com os medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios por conta da ferida, e ele teve uma melhora no quadro. Ficou um cão mais ativo. Sansão se mostrou um cão muito forte e em menos de 20 dias teve uma melhora clínica muito significativa. Além dos remédios, o curativo de Sansão era trocado duas vezes ao dia para garantir a melhora da infecção. Foram feitas também sessões de fisioterapia para que ele se adaptasse à cadeira de rodas e reaprendesse a andar. A parte que demonstra para a gente infecção no sangue também já reduziu, mostra que teve melhora na parte clínica. A gente também viu essa melhora significativa. As lesões já cicatrizaram, explica Renan. Sansão teve as patas decepadas no Rio dia 6 de julho. Ele estava dentro de uma empresa em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando foi atacado. O caso está sendo apurado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ninguém foi preso até o momento. O crime de maus-tratos contra animais prevê pena de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. Curta, se inscreva e deixe a sua opinião nos comentários. Até mais! Tchau, tchau!